Gente, estou aqui com o queridíssimo Adriano Diogo, vou falar um pouquinho aqui com ele, estamos aqui vendo o jogo da arquibancada aqui juntos, fala um pouquinho com a gente Adriano querido. Não, está maravilhoso isso aqui, esse jogo da democracia entre os políticos do grupo do Lula e do Chico e o grupo do MST, quase 4 mil pessoas, isso é um encerramento de ano, o Lula livre, coisa mais importante que isso, então nós estamos muito felizes aqui, uma genialidade, uma genialidade fazer um jogo desse, todo mundo torcendo, um clima maravilhoso. O discurso do Lula foi exatamente contra o ódio, contra o ódio, então está muito bom, muito bom, o MST, é tudo de bom, tudo que o MST faz dá certo, todo mundo confia no MST, a entidade de mais credibilidade no campo democrático popular é o MST, vive o MST, parabéns. Obrigado querido, vamos ver o jogo, bom jogo, mostrar um pouquinho para vocês, aproveitando que nós estamos aqui assistindo. O técnico pediu que eu jogar um pouco avançado. no discurso João Paulo está ótimo, no campo. Olha aqui, e a atuação do presidente Lula e do Chico Buarque, análise, olha eu acho que o Chico Buarque está com um preparo físico impecável, o toque de bola dele não é nenhum, muito bom, eu achei hoje que o presidente Lula está com um preparo físico muito bom, mas eu achei que ele não pode ver povo na frente, que já fica querendo organizar a massa. Com a massa, com o povo, exatamente, o presidente Lula eu imaginei que estaria com o seu preparo físico muito bom, mas que praticamente o Chico Buarque fez mais lance, mas acho que de modo que o Chico Buarque geral fez. Agora um complemento, não sei se tu percebeu porque aqui a tela do VAR ainda, ela também Nós estamos acompanhando, mas o Chico, ele perdia algumas bolas que não vai perder agora, porque ele só tinha olhos para Carol e para mim. Mas ele é faminha, você vê que ele está em campo até agora, ele não gosta de perder, aquele cara que leva a sério. É isso aí gente, daqui a pouquinho eu mostro mais, um beijo, valeu!